O governo do Distrito Federal começou uma reabertura gradual do comércio. Mas especialistas alertam, a ida às lojas só deve acontecer quando for muito necessário. Antônia aproveitou para fazer compras logo no primeiro dia. Tinha uns dois meses que a gente não fazia compras de roupa, sapato, que a gente já chegou, já foi atendido passando álcool em gel. As lojas têm sido cuidadosas. Mesmo assim, o movimento não foi o esperado pelos comerciantes. A gente já estava assim, desesperado com esse fechamento do comércio. Mas as expectativas ainda estão por vir, porque eu acho que as pessoas ainda estão com um pouquinho de medo. A retomada das atividades vale, por enquanto, para lojas de calçados e roupas, serviços de corte e costura e lojas de extintores, além dos serviços essenciais que já estavam autorizados a funcionar. O decreto do governo veio depois de uma decisão da Justiça, que liberou a reabertura gradual do comércio no Distrito Federal, começando por setores com menor risco de aglomeração. Daqui a 15 dias, shoppings e centros comerciais reabrem. Em um mês, será a vez de restaurantes, bares e salões de beleza. E em 45 dias, atividades culturais, cinemas, além de academias e clubes, igrejas e templos religiosos, escolas e a administração pública. O transporte público voltou a funcionar com capacidade total. O governo tornou obrigatório o uso de máscaras. Quem descumprir a regra pode pagar multa de R$ 2 mil. Este epidemiologista teme que as novas regras acelerem a transmissão do vírus e alerta que, apesar da reabertura, as pessoas devem estar atentas. Então é tentar identificar as saídas necessárias de casa, identificar quem precisa sair de casa essencialmente para o trabalho, para que essas pessoas possam, somente elas, saírem e evitarmos o aumento da transmissão dentro das possibilidades. Obrigado. Obrigado.